Em sua oração, o rei David declara que confia plenamente no Senhor e faz nove pedidos a Deus. 1. Conhecer os caminhos de Deus. 2. Ser guiado na verdade. 3. Receber a misericórdia e a bondade de Deus. 4. Que Deus tenha piedade de seus pecados e de suas transgressões, concedendo-lhe perdão. 5. Que o ampare em sua solidão e aflição. 6. Que lhe alivie as tribulações e tire as angústias. 7. Que o proteja de seus inimigos. 8. Que guarde sua vida de todo mal. 9. Que o mantenha sincero e reto. Que belíssima oração. Impressionante. Uma oração sincera. Faça você o mesmo. Apresente sua lista a Deus. Ele está disposto a ouvir. Somos gratos ao Senhor. Porque podemos abrir o coração. E sabemos que o Senhor ouve, nos entende e também é capaz de nos responder. Por isso oramos com confiança. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.